Muito bem, vamos falar agora sobre a dependência, não da energia de Gibbs, como eu falei anteriormente, mas da constante de equilíbrio em função da temperatura. A dependência da constante de equilíbrio com a temperatura vem da diferenciação da expressão dessa quantidade. Ou seja, utilizando a equação da energia de Gibbs padrão, da variação da energia de Gibbs padrão da reação, ela é igual a menos RT, Ln da constante de equilíbrio. Então, vamos isolar Ln da constante e verificar como nós conseguimos observar, como é que a gente consegue observar dependência da temperatura. Então, o que a gente faz? A gente deriva implicitamente pela temperatura em ambos os lados. E a gente vê que Dn de Q dt é igual a menos 1 sobre RT, G₀ sobre T dt. Essa quantidade estranha de ΔG₀ dividido por T dt, a gente consegue, de forma indireta, substituí-lo por ΔG padrão, porque a gente já sabe que a variação da energia de Gibbs padrão depende do potencial químico padrão também. Nós já vimos lá atrás, nós já vimos que o produto entre o coeficiente tecnométrico e o potencial químico padrão nos dá a energia de Gibbs padrão também. Diferenciando, precisamente, após dividir essa equação por T, nós conseguimos que a quantidade de G, a diferencial da variação da energia de Gibbs pela temperatura, pela diferencial da temperatura, vai ser igual a menos ΔH₀ sobre T². Então, fica muito mais simples da gente avaliar agora em termos de variação de entalpia padrão. Quando a gente substitui dentro da expressão, a gente chega aí nessa equação diferencial, e quando a gente integra entre duas temperaturas, T e T₀, e considerando a entalpia ou a variação de entalpia padrão constante, a gente observa que a constante de equilíbrio da temperatura T depende da sua constante de equilíbrio de uma temperatura inicial, e depende também de ΔH sobre R e da diferença entre as temperaturas final e inicial. Então, observe que é uma variação de temperatura diferente, porque nós estamos tratando dos ídolos inversos das temperaturas. Então, também a gente pode considerar a equação de Gibbs. Então, a gente pode substituir dentro dessa expressão ΔG₀ ou ΔG padrão igual a ΔH padrão menos TΔS padrão. Isolando o ΔH e substituindo na equação, nós chegamos que a linha da constante de equilíbrio vai depender da variação da entalpia padrão sobre RT mais ΔS padrão sobre R. Fica mais fácil de enxergar como uma reta. Então, quando a gente observa, a gente tem exatamente essa expressão, que o logaritmo natural da constante de equilíbrio varia linearmente com 1 sobre T. Então, nós temos duas condições. Quando temos uma reação exotérmica, ou seja, nós temos que a variação de potencial químico, não. Que a variação da entalpia da reação vai ser negativa. E como o coeficiente angular dessa reta é justamente menos ΔH sobre R, menos com o valor negativo se torna positivo. Portanto, quando temos um processo exotérmico, a reta vai ser coeficiente angular positivo. Já no processo endotérmico, a variação de potencial químico, não. A variação de entalpia será positiva, portanto, o coeficiente angular da reta será negativo. Então, a reta vai ser descendente. E quando extrapolamos, então, está aqui o valor do coeficiente angular da reta. E quando a gente extrapola para o Y, para obter o coeficiente linear, a gente acha a variação de entropia do sistema. Certo? Então, isso é o que nós observamos, que nós estudamos isso em aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre equilíbrio de fases e da equação de Clausius-Clapeyron. Então, nós vamos falar do equilíbrio de fases para substâncias puras. E nós vamos ver coisas bem interessantes. Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.